Oi gente, tudo bem? Aqui é da Reciclagem Culinária Betinha. Reciclagem Culinária Betinha, tudo bem? Vamos fazer um trabalho aqui pra reciclagem? Vai ser um trabalho legal. Nós vamos fazer isso daqui, ó, eu tô usando papel que eu tinha aí de presente, ó, tá? Nós vamos cobrir aqui, colar. Aqui foi aberto pra nós colocarmos sacolinhas aqui dentro, tá bom? Então, você pode fazer várias coisas com isso daqui, tá bom? Pode guardar também várias coisas aqui dentro, tá? Então, nós vamos colar esse papel aqui, tá? Então, aqui, ó, a cola. Vamos colar, vamos colocar a cola aqui. Gente, antes disso, nós vamos pintar essa parte aqui, esta e esta e deixar secar. Depois nós vamos colar, tá? Então, vamos lá. Eu tô usando tinta, esta cor. Esta cor é um mineral, tá bom? Mineral, pronto. E só, é, aqui tem que secar, tá bom? Só colocar a tinta aqui. Por gentileza, curte esse vídeo. Clica aqui nesse dedãozinho que tá aí pra cima aí, tá bom? Curte. Compartilha com seus amigos, suas amigas. Se inscreve, se inscreva no canal, não paga, tá, gente? Se inscreva e ativa o sininho pra receber todas as notificações de todos os trabalhos que saem daqui, tá bom? Então, curte aí, ó, aperta no dedinho aqui assim, tá bom? Fica desse lado, tá? Então, vamos pegar aqui um pincel com tinta e vamos pintar, ó. Isso aqui pode ficar na sua chácara, na sua casa, tá bom? Pode ficar. Às vezes tem pessoas que tem um cômodo pro lado de fora, onde ele guarda um cômodo pequeno, que ele guarda uma série de coisas e também pode ir ao longe pessoas que pode colocar dentro da sua cozinha também, tá, gente? Porque tem pessoas que não aceitam não ser coisas modernas, né? Mas isso aqui é uma reciclagem, tá bom, gente? É, é, é limpo, fica muito bonito, tá bom? É, você pode colocar na sua cozinha, sim, tá? Você pode, sim. É, fica muito legal, tá bom? Então, aqui, nós estamos reciclando, porque os dias estão difíceis, né? Complicado, né? Pra tá comprando. E o que acontece com esses galões aqui? Gente, olha, eu vou trabalhando e conversando, tá bom? É, acontece que eu compro produtos de limpeza e a pessoa, ela não aceita esses galões de volta, tá bom? Então, às vezes a gente coloca ali pro lado de fora e outras pessoas reciclam, não sei o que faz, né? Mas acaba levando embora. Nós amarramos um no outro aqui assim e colocamos aí fora. Como há muita necessidade, as pessoas vendem ou reutilizam, tá bom? Bom, passamos uma tinta aqui, ó, a gente vem vindo, ó, vai fazendo isso, ó. Ó, fica bonitinho, não fica feio. É, você pode usar qualquer tinta, tá bom? Desde que seja uma tinta aí que vai ficar um negócio legalzinho, tá bom? Então, eu vou precisar passar uma segunda de mão. Isso aqui pode ficar aonde você quiser e na sua casa, tá? O uso é seu, né? Você pode pôr aonde você quiser, tá? E que as pessoas não falam, né? Mas tem pessoas que têm os seus banheiros pro lado de fora, viu? Então, você pode, aqui dentro, guardar os seus papéis higiênicos, tá? Aqui tá bonitinho, não vai aparecer. Você de pendura e aqui você pode pôr uma toalha pra secar a mão, tá bom? Eu vou explicar direitinho como que faz com isso aqui, tá bom? Então, reciclando. Sempre não esquecendo que aqui fica a tinta depositada. Tá bom? Passa tudo aqui o pincel aqui, ó. Fica legalzinho. E... Pintamos. Aqui eu vou fazer um outro processo, não vou nem pintar. E a parte de baixo, a mesma coisa. Tá? Ó. Vem aqui, ó. E pinta. Bom? É isso. Então, você vai fazer isso aqui toda a volta. Se você quiser... Ó. Ó. A segunda de mão, a gente já passa um rolinho, tá bom? Se você não tiver rolinho, pode ser o pincel. Mas, é, siga retinho pra não ficar aquele zigue-zague pra lá e pra cá. Faça assim, ó. Vem reto. Vem reto. Ó. Assim. Ó. Legal? Muito bem. Se você quiser fazer algum comentário sobre isso daqui. Se você pode colocar... Se você não tem papel de presente e tem uma sobra de pano. Eu posso colar com cola? Pode. Pode colar pano aqui também, tá? Que aqui nós vamos colar um outro tipo de coisa aqui. Se der certinho ao redor, pode sim, tá? Manda cola aí e pode fazer o seu trabalho, tá bom? Muito bem. Aqui nós terminamos. Se você quiser abrir um pouco a mais aqui, você pode abrir. Tá? É recortar, tá, gente? Com aquelas maquininhas ou com estilete. Cuidado, muito cuidado pra não cortar a mão. Não deixa a criança fazer isso, tá? Melhor que você faça do que deixar a criança fazer. Porque é muito feridoso cortar esse fundo aqui, tá bom? Então, é isso aqui de momento. Tá bom? Ó. Pintei aqui. Pintei aqui. Eu vou dar a segunda de mão. Eu vou passar o rolinho. Você passa retinho. Se você não tiver esse rolinho. Que é isso aqui, tá? Então, eu vou e volto. Curte. Dá um like pra mim. É... Um joinha, tá bom? Aqui desse lado fica. E se inscreva no canal, tá bom? Já eu volto. Pronto. Voltando. Pintamos. Demos uma segunda de mão, tá? E... Aqui tá melhor, né? Uma segunda de mão. Se você achou que vai ficar fraquinho, pode passar três, quatro mãos como você quiser. Tá bom? É que eu não posso deixar esse vídeo com um processo longo demais, tá? Então, depois aí eu faço isso, tá gente? Então, vamos lá. Agora nós vamos pegar cola. Vamos passar essa cola, tá? Se a cola que você tiver, amiga, colar, muito bem. Tá bom? É... Porque às vezes é o que você tem, né? Então... Ó, você vai esticar essa cola, tá? Como eu estou fazendo aqui, ó. Esticar. Esticar é pegar aqui e levar, tá? Pra aproveitar a cola. Tá bom? Ó. Pra não ficar com excesso, pra não rugar o papel. Tá bom? Faz isso aqui. E já coloca o papel. Ó. Bem aqui mais, aqui por cima. E colocamos aqui. Eu escolhi o tema mundo. Mundo, horas, tá vendo? Livros, é... Todo esse tema aqui, tá bom? Então, colocamos aqui, ó. Vamos colocar aqui. E a gente segura. Vai segurando. Ó. Tá bom? Porque tem um caneladinho aqui. Tá bom? Aí você faz assim, ó. Ó. Passa a mão. Faz as... As quinas que tiver aqui, ó. Ó. Prontos. Prontos. Vai girando. E aonde não tiver cola, vamos passar. E estica. Vamos esticar essa cola. Você vem... Faz isso. Pra aproveitar, tá? Vem aqui, ó. Vem puxando. Vem puxando a sua cola o quanto der, tá? Limpa o seu pincel aqui atrás. Não tem problema, não. Aproveita, tá bom? Nós estamos em tempos de reciclar, tá bom? Então, pra lá, pro teu sítio, pra tua chacra, pra... Puxa. Vem aqui. Ó. E vem fazendo assim, ó. Faz aqui a maninha, fica bonito, viu? Tá? Fica muito legal. E você aproveita. Você aproveita o que você tem em casa, tá bom? Ó. Ó. Aperta aqui. Vem aqui, ó. Vem passando aqui, ó. Pra ficar coladinho. Alguma coisa que você bateu, que soltou a tinta, vai lá e passa de novo, tá bom? Eu não tenho papel pra decopagem? Pode ser tecido? Pode. Pode ser papel de presente? Pode. Tá? Só não deixa molhar, tá bom? Quando você for lavar o seu banheiro ou o espaço que você está, você tira. Não deixa molhar, tá bom? Aqui. Nós vamos... Colamos até aqui, ó. Bom, e vamos recortar. Pronto. Passamos cola. Um pouquinho de cola. Vai ficando assim. Ó. Tá? Ó. Aqui que você coloca as sacolinhas. Aqui. Aqui. É feito um furo. Um furinho aqui. Pode ser com garfo quente, se você não tiver furadeira. Aqui e aqui. Pega dois parafusinhos e prende na parede. Tá bom? Ou de pendura num ganchinho. Ele vai ficar assim. Aqui é depositado as sacolinhas. Todas as suas sacolinhas. Posso colocar papel higiênico e posso colocar uma toalha aqui ou um guardanato. Posso deixar na cozinha da minha chácara, do meu sítio ou lá na minha casinha? Pode. Deve. Tá? Se você não tem o papel toalha, você não tem o seu tecido. Posso colar um plástico estampadinho aqui em volta? Pode. Pode colar. Tá bom? Tá? Então, aqui. Nós vamos ver aqui como que tá, ó. Reforçar. E vamos passar tinta. Algumas coisinhas que ficam. Que tá sem cola. Depois a gente repara esses erros, tá bom? Muito bem. Tá aqui. Agora eu vou colar. Eu vou passar corda pra ficar um negocinho legal. Tá? Eu ia usar cola quente, mas essa cola quente tá sendo usada em outro lugar. Então, nós vamos passar cola mesmo, tá bom? Vai demorar um pouquinho, mas vai ser assim. Tá vendo esse fio? Fio de sisal. Então, nós vamos passar aqui em volta. Tá bom? Aqui em volta. Aqui, ó. Só que ela é um pouco teimosa, porque ela é grossa. Eu vou dar o início aqui pra saber se aceita. Eu já volto pra explicar como que é. Pronto. Ó. Secou. Tá? Colocamos a... A... O sisal aqui em volta. E vamos passar cola em volta do papel pra ficar assim, ó. Tá bom? Ó. Então, vamos continuar passando. Ó. Cola. Tá bom? Vai firmar. Aí, onde não tá coladinho, você vem e faz o processo. Tá bom? Ó. Se você perceber que a sua cola tá muito grossa, põe um pinguinho de água misturada pra deslizar no papel, pra ficar assim. Tá bom? Então, a finalidade dessa peça, ela é reciclar. Pode passar cola aqui, tá? Assim, ó. Ó. Vem passando. Evita de descascar. Tá bom? Porque com o tempo pode descascar. Vem aqui, ó. Passa cola. Secou todos esses onduladinho que fica quando recebe a cola. Secou no sol, acabou. Tá bom? Não tem mais nenhum problema. Agora, é isto. Tá bom? Este aberto, pra pôr as sacolas, papel higiênico, tá bom? O que você quiser guardar aqui de ferramenta, tá bom? Então, aqui, vai um furinho aqui e outro aqui. Tá bom? Aqui você passa, passa por aqui, com o parafusinho, você prende aonde você quiser. Numa madeira lá na tua casa, pro lado de fora, no fundo do teu quintal. Você sabe aonde tá todas as suas sacolinhas guardadas e que você puxa por aqui, ó. Tá bom? Tá? É uma das ideias. Agora, essa cola vai secar. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, tá? Compartilha com seus amigos, dê o seu like aí, por gentileza, pra vir mais novidades, tá? O tema é o tema mundo, que se... A necessidade é a reciclagem, tá ok? E assim que secar, eu tô aqui. Gente, tá aqui, olha, a finalidade é esta, tá? Ó, você coloca aqui, ó, fica bonitinho, com o sisal lá. Olha, você coloca o guardanapo, ou um pano que você queira, que você reutiliza aonde você está, ou toalha, uma simples toalha, tá bom? Os saquinhos vão ficar aqui do lado, e aqui você faz dois buraquinhos, ou amarra, cola com uma cola boa, uma cordinha e de pendura aonde você quiser, tá bom? No seu sítio, ou se você mesmo quiser, aqui você põe uma toalha de banho, e você pode pôr no seu banheiro, e aqui você pode pôr papel higiênico e puxar aqui, tá bom? Isso é pra quem não tem condição. Nossa, mas né? Não, mas dá certo sim, tá bom? Você vai puxando por aqui, como puxa uma sacolinha. E você pode reutilizar pra pôr, é, uma caixa de ferramentas com um pano aqui pra você limpar a mão. Então, tem muita utilidade, ó. Tá bom? Esse é o trabalho de hoje. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho, por gentileza, eu peço. Compartilha com os amigos, as amigas suas, e dá o seu like, por gentileza, pra esse canal seguir em frente e trazer mais novidades, tá? Ó, lindo, né? Tá vendo? Saquinhos e guardanapo, ou aquelas dicas que eu deixei, ok? Até o próximo trabalho e muito obrigada!